Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia pra você, bem-vindo e vamos que vamos, né, ao longo deste mês de outubro. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo, ouvintes, espectadoras da Band News, prazer voltar a falar com vocês nesse início de fim de ano. Bom dia. Exatamente, eu sei que é um mês especial pra Orion também, né, aniversariante do mês. Mas, Orion, o assunto agora é o seguinte, as eleições para conselhos tutelares em Belo Horizonte. Que confusão, hein, Orion? Como é que você faz a análise, né, a sua visão política sobre a questão? Luciana, não tem que reinventar a roda, né, cada qual no seu quadrado e na sua competência. As urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral já foram testadas, técnica, política e ideologicamente, contra todo tipo de ataque especulativo, fake news, e comprovou eficiência até mesmo internacional. Aí, depois de uma eleição turbulenta, como foi a presidencial do ano passado, quando as urnas eletrônicas enfrentaram os mentiros, os ataques, vem a Prefeitura de Belo Horizonte reinventando a roda com o sistema eleitoral próprio na eleição dos conselheiros tutelares. Deu um tiro no pé, porque enfrentou pressão dos eleitores, de adversários políticos, do Ministério Público, da Defensoria Pública. O Ministério Público recomendou até o uso de cédula de papel, um retrocesso, sacramentando aí mais desconfiança no sistema adotado, que acabou por ser realmente desastroso. E ainda vem a Defensoria Pública e está pedindo o cancelamento da votação. Aí sobram confusão, desconfianças e críticas. Já não bastava esse ambiente de polarização política, que foi acirrado por bolsonaristas na eleição para definir o nome dos 45 conselheiros titulares de Belo Horizonte para o próximo 4N. Onde as urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral foram usadas, Luciana, não houve problema. O Ministério dos Direitos Humanos e da Saundania divulgou no início da noite de ontem o balanço parcial sobre a eleição de 2023 dos mais de 30 mil conselheiros tutelares, encerrados às 17 horas pontualmente deste domingo. E, de acordo com o preço e boletim, mais de 56 mil urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral foram usadas pela primeira vez em todo o país. O TRE Mineiro, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais aqui, divulgou nota afirmando que deu suporte e emprestou suas urnas para quem as pediu. Dos 853 municípios mineiros, aí apenas 381 fizeram a solicitação e tiveram apoio do tribunal. Nos demais 472 municípios, o meio utilizado para captar o voto não foi de conhecimento do TRE, em especial do município de Belo Horizonte, que adotou o sistema próprio. Os outros usaram cédula em papel. A defensoria pública, a defensora pública Daniele Belletato, da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, pede que a Prefeitura interrompa imediatamente a apuração de contagem de votos, de modo a evitar expectativas aos candidatos, bem como questionamento sobre eventual favorecimento ou prejuízo a postulantes do cargo e que realize novas eleições em 30 dias. E ainda cobrou e criticou a não adoção do sistema oferecido pelo TRE Mineiro, como fizeram o Betim, Contagem, aqui na Grande BH e vários municípios do interior do estado. Do interior do estado, esse sistema da Prefeitura, disse ela, não funciona. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que, por volta das 10 horas de ontem, o sistema de votação para o Conselho do Telar apresentou problemas técnicos, que resultaram no atraso. O grave de tudo isso, Luciana, é que era importante garantir um processo seguro, democrático e transparente numa eleição tão importante como a de conselheiro tutelar. Fica, então, agora essa crise para ser resolvida. Ori, um assunto agora são as eleições para prefeitos, as prefeituras em Minas Gerais. Você acredita que os cabos eleitorais serão protagonistas? Necessariamente não, Luciana. Eles não têm a capacidade, seja ele quem for presidente, ex-presidente, governador, ex-governador, prefeito, ex-prefeito, de influenciar a eleição de um candidato desconhecido. Mas ajuda sim. Há um ano das eleições, uma pesquisa constatou que o apoio do presidente Lula, do PT, na eleição para prefeito de Belo Horizonte, no ano que vem, é o mais forte, com 34% entre os principais cabos eleitorais. O segundo com maior influência é o governador Romeu Zema, do Partido Novo, com 30%. O terceiro, nesse quesito aí, é o ex-prefeito Alexandre Calil, do PSD, com 25%. E o quarto ficou, então, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 19% dos eleitores, considerando que o apoio dele seria importante. A avaliação, então, foi feita por 2 mil eleitores belarizontinos, em pesquisa encomendada pelo PSD Mineiro, o partido atual prefeito, Fuad Noman, que também é um pré-candidato à reeleição. Os dados demonstram, Luciana, que os derrotados na eleição passada, Calil e Bolsonaro, perderam também força e influência. Na avaliação exibida, o apoio do ex-presidente Bolsonaro, um candidato, por exemplo, é rejeitado, reprovado, por 43% dos entrevistados. O do ex-prefeito é de 20%. A aliança de Zema é rejeitada por 25% e a parceria com Lula seria rejeitada por 24%. Ainda assim, de acordo com esses números da sondagem, o ex-prefeito Alexandre Calil tem influência nas camadas mais populares. O governador se fortaleceu após a reeleição, mas foram notados ali sinais de desgaste pelo fato de ele não apresentar realizações específicas para a capitão mineira. Os eleitores, então, belarizontinos associam Lula a Calil e Bolsonaro a Zema. O apoio do atual e do ex-presidente, como diz, pode ter importância na eleição, mas não o suficiente para um candidato desconhecido. A pesquisa está sendo guardada aí, Luciana, há sete chaves e foi feita pelo partido do prefeito para avaliar as chances dele a um ano das eleições, o que ele precisa modificar, o que ele precisa melhorar e quais seriam as recomendações. Ele é bem avaliado na gestão e no estilo de governar, mas quem o conhece avalia que falta mais energia, determinação para enfrentar os problemas da cidade e sempre o comparo com aquele estilo de Calil, que, na visão do eleitor, tem mais disposição para a briga e defesa dos interesses dos belarizontinos. Bom, Orion, a gente fica por aqui e voltaremos a nos falar depois de amanhã, quarta-feira, combinadíssimo. Combinado, um abraço para você e a todos os nossos ouvintes e espectadores e quem quiser saber mais pode consultar o meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia. Façamos, Orion. Um abraço, Orion. Valeu, Orion. Um abraço a todos.